Pessoal, vamos começar um outro vídeo aqui, Expo Londrina 2024, aqui em Móveis. No vídeo anterior, sucos naturais, lá de Prudentópolis, Malê, sul do Paraná. E eu recomendo demais, hein? Que barbaridade, e um preço bom, R$10,00 o suco que você toma querendo voar de contentamento, de alegria, de felicidade, muito bom. Apartamento Sense Aurora, está onde que é mesmo? Daqui de Londrina. Parabéns, parabéns. Estofados, mais apartamentos. Céu. Livros. Aqui o setor de flores. Você leva ele. A Câmara da Câmara da Câmara É a amulha amarela É a amulha amarela É, mas ele é... Ficou escuro? Ficou escuro Ficou escuro Nunca vi dessa... Desta... Árvore Ficou escuro Tera... Desta... Marini... Marini... Ficou escuro Se oito... Oxi... Marini... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL